Tamo junto para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje você vai aprender a instalar todos os drivers do seu PC ou notebook usando um programa muito simples, muito fácil de usar e o melhor de tudo é que ele é totalmente grátis Vem comigo que no caminho eu explico logo depois da vinheta Bom, bora lá resolver esse problema rapidinho, tá bom? Sem enrolação, beleza? Agora é o seguinte, o DriveRub já foi baixado aqui em meu PC Eu vou executar o programa aqui Você precisa de fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, tá bom? Clica com a tecla da direita do mouse aqui, depois clique em executar Ele vai abrir uma nova janela Me ajuda aí, já se inscreve aí, meu Bom, aqui é o seguinte, ó Essa parte aqui é a do programa mesmo, tá? Bom, clique em instalar Talvez ele vai dar algumas opções de instalar programas que vem embutido, né? Tem alguns programas que você vai instalar que vem outros programas embutidos Ó, igual no caso aqui, gerenciador de senha seguro Caso você queira instalar isso aqui também, basta você clicar em aceitar, certo? Mas se você não quer instalar esse gerenciador aqui Clica aqui, ó, em declinar Aqui ele mandou outro programa Tá? Guia de programação de TV no Brasil, certo? Caso você queira instalar esse programa Clique em aceitar Caso não queira instalar esse programa aqui Que é o Guia de programação de TV no Brasil Clique em declinar Até aqui tudo bem, certo? Ele tá... eu acho que ele tá baixando Né? Eu acho que vai demorar um tiquinho Então eu vou dar um corte no vídeo Pra não tomar seu tempo, tá bom? Beleza? Instalação concluída, certo? Basta clicar aqui em executar Ele vai abrir o programa aqui Pode ser que ele abra um pouco maior do que a sua tela Mas talvez você tenha que clicar na lateral dele Para que ele se ajuste a sua tela Aí, ok Abriu, certo? Agora aqui, basta você clicar aqui Em encontre agora Ele vai escanear todo o seu PC Vai encontrar todos os drivers Os que estão desatualizados E os que estão para ser instalados Depois que ele executar esse escaneamento Ele vai abrir uma nova janela Aí você tem a opção Olha, presta muita atenção nessa parte Essa parte é de extrema importância Entendeu? É o seguinte, ó Aqui estão marcados todos os drivers Tá bom? Total de 11 aqui Só que veja bem Se o seu PC está funcionando corretamente Mas você está com problema Em apenas um tipo de driver Tá? Então, você tem a opção De instalar tudo isso daqui Ou instalar só o driver que você deseja Certo? Essa é uma opção sua Tá bom? Fica a seu critério Mas eu vou fazer no modo avançado Porque eu costumo usar o modo avançado Nesse caso, basta clicar aqui, ó Em modo avançado Aí, nessa lateral aqui, ó Aparece selecionar tudo Caso você queira instalar apenas um tipo de driver Você desmarca essa janela aqui Aí apagou tudo, certo? Aqui Desmarcou, né? Aí aqui tem vários drivers aqui Vamos supor que você queira instalar praticamente Deixa eu só dar uma olhada aqui O meu driver de áudio já está instalado Ó Aqui tem vários tipos de drivers, certo? Vamos supor que eu queira instalar O meu driver de wireless, né? USB LAN card Que eu uso, é, internet Via wireless aqui no PC Então, é só eu marcar Esse aqui Essa opção aqui Depois marcar Vamos supor, vai que eu queira instalar aqui, ó Controlador de áudio e multimídia Video Endgame Controllers Caso o meu PC esteja funcionando corretamente Eu não marco essa opção Mas caso eu queira Instalar esse driver aqui Eu clico aqui também, certo? Depois é só clicar aqui em baixar Se eu não me engano Ele vai pedir permissão Para instalar os drivers no seu PC Aí você clica em baixar e instala Tá bom? Entendeu direitinho? Eu uso essa opção Eu instalo só os drivers Que eu preciso Por quê? Porque o meu PC está funcionando corretamente Certo? Caso o meu PC estivesse sem áudio Apareceria isso aqui também Mas meu PC está com áudio Então eu não vou mexer Eu acho que não tem a necessidade De mexer aqui Certo? E se o meu PC estivesse Sem USB wireless LAN card Certo? Se o meu Minha internet não estivesse funcionando Por conta da falta de driver Aí eu marcaria só Esse USB wireless aqui LAN card Clicaria em baixar Eu não vou fazer isso Porque já está tudo instalado O meu PC está funcionando corretamente Tá bom? Mas esse programa aqui Eu uso muito ele Para baixar driver de áudio Porque às vezes Você termina de instalar o Windows No PC ou no notebook E o PC acaba ficando sem áudio E eu uso ele também Mais também Para instalar o driver de Wi-Fi Tá bom? E o driver de rede cabeada Aí eu uso ele Mas você tem a opção De baixar todos os drivers Beleza? Mas é isso aí Eu acho que você entendeu direitinho Se você não entendeu Assista ao vídeo de novo Para você não fazer de forma errada Beleza? Eu espero que você tenha entendido Então se você terminou De formatar seu PC ou notebook Quer instalar tudo de uma vez Já vai Ele já vem por padrão Marcado aqui Selecionar tudo Mas se você não quer instalar tudo Você desmarca aqui E marca apenas o que você quer Depois é só clicar em baixar E seguir O que ele vai te dizer corretamente Oi, bom dia Sabe o que fica gostado do Paraná? É essa aqui Essa é descendo? É, essa é descendo Por nada Beleza, bom Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Tá bom? Na página inicial Do meu canal Tem lá o meu Instagram Que é o Instagram aqui da loja Tá? Então caso você queira entrar em contato comigo Clica lá Tá bom? Aí eu esclareço as suas dúvidas também Pelo Instagram Apesar de que Aqui no canal tem muitos vídeos Que fala a respeito De muitos assuntos Relacionados à área da informática Beleza? Tamo junto Fique com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo E não esquece de clicar no botão De inscrever-se Tá bom? E não esquece de acionar o sininho Beleza? Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo